Oi, hoje, já final de tarde, inclusive, dia 16 de fevereiro, nós estamos aqui no escritório da SM, que é a empresa contratada para elaboração do projeto. E o Fabrício Segura, que é o projetista, um dos projetistas, engenheiro civil, vai dizer para a gente, Fabrício, em que pé está o projeto atual? Olá, tudo bem? O projeto está em um progresso muito grande. Nós temos a expectativa de, até sexta-feira da semana que vem, estar entregando o lote 1 do primeiro talhão, da primeira etapa. A primeira etapa foi dividida em dois lotes. O lote 1, que contempla Joara até Águas Claras, e de Águas Claras, mais 10 quilômetros de acesso às aldeias indígenas. E o lote 2, que ele sai de Águas Claras, passa pelo rio dos Peixes e vai até o entroncamento com a OMT 417. Então, a nossa primeira etapa desse lote 1, vai ser entregue até sexta-feira. Então, gostaria de mostrar para vocês um pouco como está o projeto. Pode ver que do lado esquerdo, nós estamos mostrando uma interseção que será executada lá na comunidade de Águas Claras. E, sendo que no sentido aqui sul, vai para Joara, e no sentido norte, vai para as aldeias indígenas. E aqui será o início do lote 2, do lado esquerdo. Podemos ver também, na tela do lado direito, dando um zoom maior, aqui é o modelo 3D da estrada. Porque o nosso trabalho é uma topografia diferenciada, onde a gente consegue ver em 3D todo o relevo necessário para a execução da estrada. Isso nos facilita muito a execução do projeto da forma mais real possível. Nós podemos ver todos os detalhes de terreno, onde vai ter os bueiros, os cortes, os aterros. Isso nos proporciona um ótimo trabalho e uma agilidade muito grande. Como as situações quando o relevo é muito montanhoso, quando tem muito cortes. Então, por conta desse tipo de trabalho nosso, a gente consegue entregar o trabalho no menor tempo possível. Então, por isso que nós vamos entregar o lote 1, da primeira etapa, sexta-feira. E nós vamos fazer todo o esforço possível para entregar até o dia 19, do mês que vem, o lote 2, da primeira etapa. Importante salientar que tudo dentro dos padrões exigidos pela CINFRA, né? Sim, tudo dentro dos padrões, tanto da CINFRA quanto do DENIT e da BNT. Então, mesmo depois que a gente entrega o projeto na CINFRA, a CINFRA analisa e confere se está tudo dentro dos padrões. Ela faz as considerações técnicas dela. E se for necessário a gente alterar alguma coisa para a agilidade do processo, nós fazemos alteração também, sempre em conformidade com a CINFRA. A parte ambiental, você já, digamos assim, já está contemplado aqui? Então, a parte ambiental já teve início também. A parte ambiental, ela começa um pouco após que eu termino a parte do projeto, o corpo como um todo. Depois que eu digo aos técnicos da parte ambiental, onde vai estar todos os bueiros, onde vai ter passagem de fauna. Aí a empresa NG1, ela vem e consegue fazer todo o trabalho de uma forma eficaz. Então, não precisa ficar alterando. Então, ela espera o terminal, terminei, ela já vai dar início já e é um jogo rápido também. Bom, e conosco aqui também, obviamente, né? Um dos líderes do movimento, os principais líderes aí, o Douglas Paz de Barros. Douglas, o que você viu aqui? O que o Fabrício nos mostrou? Está do que esperava? Está dentro da expectativa? Hoje, estamos aqui na SM, aqui em Cuiabá, com o Fabrício Segura. E está além do esperado. A gente, eu achei que era para março, que ia protocolar tudo. Já vai ter uma ótima notícia para o pessoal do grupo aí, para todo mundo que está acompanhando nós. E vai protocolar semana que vem o primeiro lote, da primeira etapa. O segundo lote, eu acho que fecha até dia 19 de março. Aí finaliza essa primeira etapa nossa, para combinar o nosso contrato. Acabando essa etapa aí, a gente vai assinar um contrato com ele, da segunda etapa. Que é a segunda etapa, que é a 417 até a divisa de Monte Verde. A gente está colocando para vocês aí do grupo, de toda a sociedade de Juara, que a gente quer o quê? Que vocês apoiem isso aí e a gente comece a arrecadar, porque é a segunda etapa. Nós vamos fazer um contrato com ele em março e programar o pagamento para abril, para nós já dar os 40% da segunda etapa. E ele já ir começar a fazer o movimento dele, mandar ele um palco para lá, fazer todo esse trabalho lindo que está sendo feito aí. Um trabalho bem diferente do que eu já vi por aí, em todos os projetos que eu vejo por aí. Então assim, a gente quer dar continuidade e precisa de um de vocês. Sei que todo mundo pode ajudar, ajuda com mil reais, dois mil reais, três mil reais, já está de bom tamanho. Se o cara não consegue dar dez mil, vou dar cinco mil, está ótimo, vai ser bem-vindo. A gente precisa apoio e arrecadação. E o boca a boca, todo mundo tem que falar, o negócio vai acontecer, vai sair. E está aí, nosso negócio, além de ter feito um contrato e ter falado que o asfalto vai acontecer em Juara, você pode dormir e o que o asfalto vai acontecer e é a realidade de Juara e região.